E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Amém. Pai querido, hoje nós queremos aprender o que é isso, Senhor. Amém. Como fazemos, Senhor, para nós chegarmos à maturidade? Amém. Para não andarmos mais como meninos, Senhor, crendo em qualquer coisa, esperando por qualquer coisa, Senhor. Hoje, Senhor, forma em nós e dentro de nós o Teu caráter. A Tua vida, a Tua natureza, Senhor, a Tua santidade e a Tua glória, Pai. Nós somos centros para exprimir e para sermos imagem e semelhança de Cristo, reflexo de Deus. Amém. Senhor, e que hoje nós possamos aprender o que é de verdade, ser filho de Deus, porque queremos Te ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em Efésios capítulo 4, o alvo é ser semelhante a Jesus. Nós acabamos de ler que o nosso alvo, nós devemos lutar, nos esforçar, tentar crescer para sermos iguais a Jesus. Lá em Romanos 8, 29, diz assim, A Bíblia está falando que o propósito de Deus é que nós alcancemos a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos ser maduros. Deus quer nos amadurecer, nos tornar pessoas desenvolvidas, amadurecidas, completamente formadas em Cristo Jesus, refletindo o caráter de Cristo. Deus quer que nós sejamos gente grande no reino dos céus. Deus quer que nós deixemos de ser crianças, meninos, agitados por qualquer vento de doutrina, por qualquer movimento. Deus deseja desenvolver crescimento e maturidade em nossas vidas. Nós temos uma busca de referenciais. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Ele é o modelo e o referencial para as nossas vidas. É Jesus e não o outro. Por isso Paulo disse, Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Tem gente que quer ser como outras pessoas e não como Jesus. Tem gente imitando uma série de celebridades, imitando atores, imitando atletas, gente da moda, socialites, playboys. Com quem você quer se parecer? Com quem você quer se tornar parecido? Qual é o seu modelo? Qual é o seu referencial? Apesar de estarmos na igreja, às vezes muitos anos, muitos de nós somos bebês. Porque nós não temos essa referência e não lutamos por isso. Nós temos que crescer para sermos iguais a Cristo. Ele é o primogênito. E apesar de estarmos na igreja por algum tempo, muitos de nós não crescem. A Bíblia nos adverte quanto a sermos emocionalmente instáveis. A pessoa emocionalmente instável é guiada por seus próprios sentimentos. Nós vemos por aí pessoas que são guiadas por aquilo que elas se sentem uma cosquinha, ficam no lugar. Se sentem um arrepio, dizem que Deus está lá. Mas essas pessoas não são verdadeiramente transformadas. São pessoas que a Bíblia diz que possuem duplo ânimo. Marcadas por uma inconstância emocional, sem firmeza na fé, sem solidez, incoerentes, incongruentes, contraditórios em sua fé. E o fato de estarem ou frequentarem uma igreja não define aquela pessoa como um crente maduro. Há pessoas que estão na igreja há décadas, mas ainda são infantis e se comportam como crianças. Nós temos um alvo e nós cantamos isso sempre na igreja. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é sermos maduros como Ele. Tempo de igreja não define se a pessoa é ou não maduro. Às vezes o cristão com um ano de crente é mais maduro do que aquele que em dez anos de igreja. Podemos envelhecer sem nunca termos crescido espiritualmente. sem amadurecer. Já viu pessoas com uma certa idade e cheias de meninices, de criancices, de carrancudos, bicudos. Todos, apesar de terem visto o tempo passar, são como crianças batendo o pé por tudo e por nada. Podemos estar na igreja há algum tempo e deveríamos ser maduros, mas apesar disso, muitos ainda não cresceram. Em Hebreus 5.12 diz assim, Um bebê espiritual não tem como responder às indagações de um mórmon. Não tem como responder às indagações de um testemunho de Jeová. Ele não consegue discutir o plano de salvação com pessoas de religiões diferentes. Eles não conseguem explicar às pessoas que estão envolvidas em seitas quem é Jesus. E muitas dessas pessoas conhecem bem um único versículo e sabem decorado que é João 3.16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é tremendo, mas é um rudimento. Tem cristão que só consegue enxergar os seus próprios interesses. São cheios de carnalidades, de viseiras existenciais, espirituais, cheios de sentimento. E apesar de estarem na igreja, sentem inveja das pessoas com relação ao sucesso delas. São pessoas que ainda falam muita turpeza. E Jesus não quer que nós continuemos assim. Ele quer que nós busquemos o algo. Nós devemos ser iguais a ele. Devemos continuar a crescer. Continuar a crescer. Filipenses 2.1 cita a palavra entranhado. Em 2 Coríntios 7.15 E o seu entranhável afeto cresce mais. Mas o que é entranhável? É algo que está enraizado. É algo que faz parte. Que passou a epiderme e já tocou o sangue da pessoa. Tem gente que nos ama hoje e amanhã nos odeia. Tem gente que num dia diz pra mim e pra você. Olha, eu vou com você aonde você for. E no dia seguinte, por qualquer coisinha, não quer saber mais. Tem gente que hoje é um profeta abençoado. E amanhã já não é nada. Tem gente que chega pra você e diz. Olha, você é um servo de Deus. E amanhã, por qualquer coisinha, esquece. É que o afeto dele não é entranhado. Porque ele não tem emocional. É um crente carnal. Um crente sentimental. Nós precisamos deixar de ser sentimentais. A Bíblia não diz que você é guiado pelas emoções. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos guiados pela fé. Amém? A Bíblia diz que nós estamos crucificados com Cristo. Crucificar é crucificar os sentimentos na cruz. Mas isso não significa negar que os sentimentos existem. Não. Significa crucificá-los. Assassiná-los. Não deixar as emoções se expandirem. Crentes emocionais têm dificuldades de crescimento. Você não pode falar mais sério com ele que ele sai da igreja. Ele para de ler a Bíblia. Ou então fica profundamente magoado. Se você passa e não fala com ele por algum motivo ou porque não viu, ele pensa que você não gosta mais dele. São bebês espirituais. São pessoas que deveriam ser maduras. Que deveriam crescer e hoje ainda são crianças. São cheios de variações. São como meninos agitados por qualquer vento de mudança. Qualquer nova doutrina e ele vai atrás. Qualquer novo movimento e ele vai atrás. Não tem consistência. Não tem profundidade. Mas não é isso que Cristo quer de nós. Em primeiro lugar, maturidade não é só conhecimento bíblico. Alguns pensam que ser maduro é conhecer toda a Bíblia. Porque se você conhecer toda a Bíblia e não praticar a Bíblia, você pode ser até um cabeção, mas com um corpo de bebê. Você pode saber tudo sobre perdão, mas não perdoar. Você pode saber tudo sobre o amor ao próximo, mas não praticar esse amor ao próximo. Saber tudo sobre comunhão, mas não praticar essa comunhão. Importante mesmo não é o que sabemos da Bíblia. Importante é aquilo que nós praticamos quando sabemos. É importante saber para que nós possamos praticar. É por isso que é fundamental conhecer a Bíblia toda. Para que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos. Maturidade também não é dada por tempo de igreja. Maturidade é reproduzir o que biologicamente a pessoa faz quando fica madura. Quando a pessoa amadurece, ela tem capacidade para reproduzir. Ela tem o poder de se reproduzir. Se eu e você não nos reproduzimos ainda, é porque nós ainda estamos espiritualmente, não amadurecemos. Imaturos. Nós cristãos nos reproduzimos ganhando outras pessoas para Jesus. Maturidade tem a ver com desenvolvimento de relacionamentos. Tem gente que pensa que amadurece se isolando dos outros. Não existe maturidade sem convivência. No dia a dia nós encontramos pessoas cheias de defeitos como nós. Mas algumas pessoas chegam a ser deformadas. Maturidade vem através do desenvolvimento de relacionamentos. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E o primeiro mandamento diz que você tem que se relacionar com Ele. Amá-lo sobre todas as coisas. E o segundo diz que você tem que se relacionar com o seu próximo. Amá-lo como ama a si mesmo. Quem não quer se relacionar, se torna uma pessoa deformada. Porque ninguém cresce sozinho. Deus nos colocou nesse planeta, colocou tanta gente, porque Ele quer que nos relacionemos uns com os outros. Para quê? Visando o nosso crescimento. Crescemos e multiplicai-nos. A funga do meio das pessoas sempre se reflete através de um coração cheio de enfermidades. A Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Pessoas adoecidas que pensam que são boas e que todos os outros estão errados e só ela está certa. E quando a pessoa pensa que todo mundo está errado e só ela está certa, aí ela começa a se isolar. A palavra de Deus diz que quem se isola, irmãos, não é sábio. Não adianta fugir dos relacionamentos. Se você não consegue entrar num lugar, então, e se aquele lugar for bênção para você, você está atrasando o plano de Deus. Não adianta você mudar para outro lugar para dar certo. Se o relacionamento está dando problema, vai lá e resolve. Não acaba. É isso que acontece com as pessoas que se casam dez vezes, quinze vezes, vinte vezes. É porque a pessoa não consegue superar as crises conjugais. E aí continuam a procurar, sempre colocando a culpa nos outros. Quando o problema está com ele mesmo. Há quem diga que sabe tudo sobre casamento. E casou cinco, dez vezes. Mas essa pessoa não sabe nada sobre casamento. E muito menos sobre relacionamento. Porque ela não consegue, e geralmente essas pessoas não conseguem ter um bom relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seu companheiro, dentro da igreja. Maturidade também é capacidade de assumir compromissos. Só assume compromisso quem é maturo. Só tem responsabilidade quem é maturo. No mundo físico, nós temos uma medida. E no mundo espiritual, é a mesma coisa. Também temos. Nós temos um tamanho e um peso. E se nós pudéssemos tirar o retrato espiritual, o meu e o seu, nós veríamos qual seria a nossa medida. A nossa estatura ideal é a estatura de Cristo. E talvez uma pessoa raquítica, espiritual, é espiritualmente, é aquele que não come a palavra. É aquele que não bebe da palavra. É aquele que não experimenta o amor de Deus e dos outros. É aquele que não pratica aquilo que ele lê na Bíblia. O diabo conhece a mim e a você. Ele nos enxerga na nossa perspectiva espiritual. Ele sabe se você e eu somos raquíticos, se somos bebês. E é aí que ele sabe exatamente o ponto em que ele vai nos tentar. Existem coisas básicas na formação da estatura espiritual. Em primeiro lugar, nós medimos ou mensuramos, dimensionamos a maturidade pelo conhecimento que temos. Mas você acabou de dizer que conhecimento por si só, Mário, não mede maturidade espiritual. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvido e ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também que nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós temos que ser praticantes. Não adianta passar décadas e décadas só ouvindo a palavra, só recebendo. Nós temos também que desenvolver, que dar às pessoas. Para crescermos espiritualmente, precisamos nos alimentar da palavra sim. Precisamos comer a palavra. Precisamos ter conhecimento da palavra. Quem não se alimenta da palavra é um faminto espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Agora, como é que a palavra vai habitar dentro de mim e de você, se nós não comemos a palavra? A Bíblia diz que não só de povo viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O salmista diz, guardei a tua palavra dentro de mim, para não pecar contra ti. Quando nos alimentamos da palavra, nós nos fortalecemos e nós crescemos. Precisamos nos envolver com leitura bíblica. Nós temos que ler a Bíblia toda em nós, ao menos uma vez. Toda, toda, toda a Bíblia. Na minha adolescência, o meu crescimento espiritual era muito pouco. E a minha vida espiritual era assim. Até que o pastor me ensinou que eu tinha que conhecer a Bíblia toda. Como é que Deus falaria comigo, me ensinaria as coisas, se eu não conheço a palavra dEle? Profecia é muito bom, revelação é muito bom, visão é muito bom, mas tudo isso tem que estar de acordo com a palavra. Se eu não conheço a palavra, como eu vou discernir se a visão, a revelação e a profecia que Deus me entrega está de acordo com a palavra? O profeta, aquele que quer realmente agir, ser obreiro na casa do Senhor, ele tem que conhecer a palavra. Paulo disse que o obreiro tem que manejar bem a espada, a palavra da verdade. Nós temos que ler, no mínimo, toda a Bíblia, uma vez. Eu procuro ler a Bíblia todos os anos, toda, nem sempre dá. Mas a gente tem que procurar. Mas quando é que temos a palavra dentro de nós? Não deixe de ler a palavra. Porque muita gente gosta de ler livros que falam da Bíblia. Esses livros vão edificar muito a sua vida, com certeza. Esses livros trazem testemunho, trazem esclarecimentos. Mas ouça, não deixe de ler a Bíblia. É fundamental. CDs, músicas evangélicas, mensagens. Tudo isso é muito bom. É maravilhoso. Eu faço tudo isso. Ouço CD, ouço música, leio livros que falam mais da Bíblia. É a nossa espinha dorsal. Se você tirar a espinha dorsal, você não fica de pé. É ela que nos mantém de pé. Decore versículos. Porque vai chegar o dia em que você não vai mais ter Bíblia para consultar. E se a palavra não estiver escrita no seu coração, não estiver impregnada na sua mente, você não vai resistir aos dias maus que virão. É preciso decorar versículos. Você quer crescer? Então pratique o que você sabe. Pratique o que você aprendeu. Comece a decorar um versículo por semana. Tem gente que se esforça, vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, um mestrado, um doutorado. Se esforça, estuda, sabe tudo da matéria. É muito bom. Eu também gosto muito de estudar. Mas não coloque a Bíblia em segundo nem em terceiro lugar. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É por causa dela que nós continuamos de pé. A Bíblia diz, não nos enganemos a nós mesmos. Sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Se eu e você praticamos a palavra, nós estamos nos exercitando. E seremos então cheios de conhecimento. E a Bíblia diz, aquele de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. É por isso que tem muita gente que é uma oração em pessoa. É por isso que tem muita gente que quando abre a boca para dar um conselho, é uma tristeza. A fonte é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser sábio, quer ter conhecimento, quer ter alegria na sua vida, apesar das dificuldades. Leia a palavra, coma a palavra, cresça com ela, pratique o que está escrito nela. A Bíblia diz, ver um homem sábio aos seus próprios olhos, mas esperança há do necessário. Em segundo lugar, para medir, mensurar a maturidade, nós precisamos de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso efetivo do conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não souber usar esse conhecimento em seu próprio benefício, ele não serve para nada. Você nunca ouviu falar de um professor que sabe muito, mas não sabe transmitir o que ele sabe. Então ele deixa as pessoas confusas. Sabedoria tem a ver com discernimento. Conhecimento é aprender o que Deus disse e o que Deus fez. Sabedoria é saber por que Deus disse e por que Deus fez. A sabedoria nos dá ponderação, saber ouvir. Nós só temos uma boca e dois ouvidos. Uma pessoa que não termina de ouvir uma sentença e interfere no que o outro está falando é um tolo. Não é ouvir e sair pelo outro ouvido. É ouvir e assentar no coração. Quer ser sábio? Ouça o que os outros têm a dizer. Comece a ouvir. Antes de orar pelas pessoas, ouça. Ouça o que elas têm a dizer. Preste atenção naquilo. Porque às vezes, a ajuda que você vai dar àquela pessoa, a oração é fundamental. Mas você ouvir a pessoa e dar ela uma palavra vinda da parte de Deus é fundamental. Se você quer ter sabedoria, aprenda a sentar e a gastar tempo com as pessoas. Deus quer que a gente gaste tempo com as pessoas. Não importa qual é a sua profissão. Não importa se você está na escola. Comece a gastar tempo com os seus colegas. Comece a gastar tempo com as pessoas. A pessoa chega com um problema. Ouça. Ouça. Ofereça-se para fazer uma oração. Faça uma oração. Mas, sobretudo, ouça. Ouça o que essa pessoa tem a dizer. Isso é fundamental. Tem gente que pensa, muitas vezes, só com o coração. Jesus disse, o coração desse povo está endurecido para que não ouçam, e não vejam, e não percebam, e não tenham fé, para que eu venha salvá-los. Sabe por que os fariseus não se converteram com a mensagem de Jesus? Porque eles não ouviram a mensagem de Jesus. Simplesmente, eles já tinham uma ideia preconcebida de quem era Jesus, e eles não permitiam que aquilo que Jesus dizia penetrasse no coração deles, e que eles fossem transformados por aquelas palavras de Jesus. Eles não foram transformados por Jesus, porque eles não quiseram ouvir. Ouvir não é entrar por um ouvido e sair do outro. Ouvir é você absorver aquilo. É você refletir a respeito daquilo. Mas eles tinham um pré-julgamento. E muitas vezes, as pessoas são assim. Sabedoria é você saber ouvir. O sábio sabe ouvir as pessoas. O sábio gasta tempo ouvindo as pessoas, porque o nosso Deus quer que nós tenhamos relacionamentos. Ninguém se relaciona com o outro sem ouvir o que o outro tem a dizer. Temos que gastar tempo com isso. Se a minha fé, muitas vezes a Bíblia diz, que como a língua prova o alimento, os ouvidos provam as palavras. Nós temos que ouvir as pessoas. Se a minha fé não pode ser questionada, não pode ser arruída, ela não serve para mim. Porque eu não precisei me alienar para ter fé em Jesus. Quando eu me converti a ceder Jesus com 14 anos, o maior medo dos meus pais era que eu simplesmente largasse tudo e andasse com uma Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, parasse de estudar, não pensasse em trabalhar. E eles disseram que esse era o maior medo deles. Mas Deus fez exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Eu estudei muito, fui muito aplicada. Até hoje, sempre fui uma aluna muito aplicada. Porque é isso que Deus quer de nós. Para que nós possamos dar testemunho, testemunha dele. Como é que eu ia falar de Jesus aos meus colegas? Como é que eu ia falar de Jesus às pessoas que estudavam e trabalhavam comigo? Se eu não me aplicasse naquilo que eu faço? Para ser cristão, irmãos, nós temos que aceitar a Jesus de boa mente. Nós não precisamos ser fanáticos e enlouquecidos. Eu creio em Jesus porque eu sei. Eu acredito com o meu culto racional. Eu acredito de alma e de coração com todo o meu ser que Jesus é o Filho de Deus. Que é o único Deus vivo e verdadeiro. Que morreu por mim. Que ressuscitou e que vai voltar para buscar a igreja. Não podemos ouvir as coisas com parcialidade. Nós temos que ouvir com o nosso intelecto. Não podemos ser inconstantes e emocionais. Ai, aqui a igreja está bom ou eu fico? Agora não dá ou eu fico? Ai, aqui, isso aqui está bom ou eu fico? Agora não. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer plantar você em um lugar para te dar crescimento espiritual. Não podemos ouvir ou continuar a ouvir as coisas com parcialidade. Nós temos que aprender a ouvir o que Deus está falando. A Bíblia está dizendo que o sábio ouve. Quando você não é capaz de ouvir, você se torna um tolo. Porque você para de ouvir. E ai você para de ouvir a voz de Deus. Então pare, pense, reflita e depois argumente. Em segundo lugar, a sabedoria me dá temor para não fazer o que é errado. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os outros desprezam a sabedoria. Eu não faço o que é errado porque eu temo a Deus. Eu temo que Deus se afaste de mim e não o castigo de Deus. E temo perder o que eu tenho com Ele. Eu temo perder a intimidade que eu tenho com Ele. E não porque eu tenho medo de Deus pesar a mão em cima de mim. Quando tememos a Deus, nós somos reverentes e quebrantados. Quem teme ao Senhor, pensa antes de agir. Porque Ele dá sabedoria ao falar. O temor do Senhor é apartar-se do mal, diz a palavra de Deus. Nós temos que orar para que o Senhor restaure o temor do Senhor em nossas vidas. Não podemos, não devemos temer nada a não ser o Senhor. Deus quer eliminar os medos das nossas vidas. Porque se nós aprendermos a temer ao Senhor, não vamos ter medo de nada. Porque nós sabemos que Ele é todo poderoso. Em terceiro lugar, a sabedoria me dá a direção para fazer as coisas certas. Muitas vezes as pessoas pedem oração. Pastora, orem para que Deus me diga o que eu devo fazer. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque a sabedoria vai nos dar a direção. E nós sempre vamos saber como agir. O que a Bíblia está dizendo é que quem teme ao Senhor, quem é nascido de novo, quem é guiado pelo Espírito Santo, quando você faz uma coisa errada, você fica sem paz. Só não tem isso quem não nasceu de novo. Quem é que, quando comete alguma coisa errada, faz alguma coisa que Deus não mandou fazer, você fica ali dentro de você ou não sei. Por que que eu fiz isso? Mesmo que a disciplina do momento pareça dura, você teme. Não a mão de Deus, porque Deus não é um carraço. Que quando você erra, Ele está pronto para te chicotear. O que nós devemos temer é perder aquela camaradagem, aquela amizade, aquele amor, aquela proximidade que nós temos de Deus. Em quarto lugar, nós podemos pedir sabedoria a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberamente. Falar irrefletidamente é estrutice, é maluquice. Você é dono da palavra que você não disse. As que você já disse não te pertencem mais. São de domínio público. Precisamos ter fome de conhecimento. De conhecimento novo. De revelação de Deus. Se você desejar isso na sua vida, Deus vai te dar. Se você tiver fome de revelação nova de Deus para a sua vida, Ele vai te dar. Deus quer revelar a sua glória para você. Deus quer te dar maturidade. Maturidade também é mensurada a partir das habilidades. Habilidade é o desenvolvimento de hábitos espirituais. A repetição de hábitos espirituais se transformam em habilidades. A maturidade se desenvolve através de hábitos espirituais. Se você lê a Bíblia hoje e vai ler daqui a um mês. Se você ora hoje e vai orar daqui a 20 dias. Se você vai ao fundo hoje e só vai daqui a 15, 20 dias. Se você toma a santa ceia hoje e toma daqui a 4 meses. Como é que você vai crescer? Nós temos que desenvolver hábitos espirituais. É no hábito. Você já imaginou se uma criança fosse para a escola hoje. Faltasse uma semana e aparecesse de novo. Falta 20 dias e vai de novo. Já pensou Edilande? Se você fosse a faculdade hoje. Ficasse 20 dias sem ir. Aí aparecesse de novo. Falta mais um mês e aparece de novo. Como é que ela se formaria? Deus quer nos formar. Deus quer nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Deus quer que cresçamos. Mas nós temos que ter estabilidade. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus no seu relacionamento conosco. Ele não é assim. Ele quer implantar a estabilidade dele em nós. Eu creio hoje. Amanhã creio um pouco mais. Depois da manhã eu creio um pouco mais. Então assim. Creio hoje. Não, hoje eu não creio. Creio hoje. Amanhã não. Manda beijo para Jesus hoje. Amanhã não quer mais saber de andar nos caminhos. Espera no Senhor. Peça ao Senhor para tirar a instabilidade emocional na sua vida. A instabilidade emocional vem dos traumas que você viveu. Das vezes em que você se sentiu relegado. Das vezes em que você foi pisado. É por isso que nós temos esses traumas. Mas Deus quer curar um a um. E fazer com que você seja estável na presença dele. Ele quer poder entregar uma coisa na sua mão. E confiar que você vai continuar com ela até o fim. Mesmo que tudo pareça errado aos seus olhos. Mesmo que todos te virem as costas. Mas você continua, Senhor. É isso mesmo. Senhor, e aí? Deus quer dar estabilidade emocional. Nós vamos orar hoje. Para que Deus quebre essas cadeias emocionais. Que nos prendem. Essas cadeias que nos impedem de falar coisas que nós precisamos falar. De tomar decisões que nós precisamos tomar. De nos quebrantarmos na presença do Senhor. De perdoar as pessoas que precisamos perdoar. Jesus está aqui hoje. Ele disse que o mundo não o veria. Mas nós podemos vê-lo. E pela fé. Eu estou vendo Jesus passeando nesse lugar. Pelos olhos da fé. O Senhor está aqui hoje. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E ele está aqui hoje. Quem tem visão de Deus. Vai enxergar. Esse homem de branco andando aqui hoje. Ele quer transformar sua vida. Quer curar sua ferida. Quer fazer com que você seja estável. Espiritualmente. Emocionalmente. Não há crescimento espiritual. Sem estabilidade emocional. Não existe. É isso que Deus quer fazer. Deus quer curar essa sua chaga. Essa sua ferida. Que faz com que você ande no meio da multidão. Como se vivesse só. Ele quer fazer com que você cresça. Deus trouxe você hoje aqui. Para falar o seu coração. E para dizer para você. Que Ele quer transformar sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o corinho? Amém. 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 Amém.